O plantio da primeira safra de batatas no estado do Paraná, temporada 17-18, caminha para a reta final. Até o dia 2 de outubro, de acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado, 80% das lavouras já haviam sido implantadas. Descas que se encontram nos campos, 80% estão em boas condições. A gente pode retornar aqui para o estúdio, essa informação é sobre a soja no Mato Piba, já já a gente traz ela. Então, falando sobre o plantio da safra de batatas no Paraná, agora sim a gente traz a condição dessas lavouras. 20% delas se encontram em médias condições e 80% em condições boas. O estado reduziu em 11% a área de plantio na primeira safra de batatas este ano, na comparação com o ciclo anterior. E com isso deve colher uma safra também 11% menor. De acordo com o Deral, a área de cultivo ficou em 17.900 hectares e a produção estimada é de 518 mil toneladas de batatas. De acordo com o CPEA, apesar de os preços da batata terem reagido recentemente no Brasil, o ano de 2017 não tem sido favorável para o mercado deste tubérculo. Isso porque em 2016, o Brasil teve uma safra grande e produtiva nas lavouras de batatas, que rendeu ao mercado uma oferta maior do produto. Para a gente ter uma comparação com o que acontecia nessa mesma época do ano passado, há uma queda de quase 50% nos preços, veja só. Levando em consideração a média de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, em setembro de 2016, a saca da batata padrão Ágata era cotada a R$ 80,10. Em setembro de 2017, este preço caiu para R$ 40,44 a saca. Falamos agora sobre as precipitações chuvosas, sobre as áreas de produção de hortifrutis no centro do país, que só devem ocorrer a partir da segunda quinzena, a partir do meio do mês de outubro. Quem fala sobre esse assunto é Juliana Rezende. Os últimos episódios de chuva no centro do país voltaram a trazer melhores condições climáticas para as lavouras de hortifruti. Isso porque em períodos anteriores, a disponibilidade hídrica do solo já vinha declinando de forma bastante expressiva. Agora, essas instabilidades recuperaram bastante a umidade do solo. Como a gente pode ver no mapa, a umidade do solo, em grande parte da região centro-oeste e também sudeste, alcança índices agora de até 80%, muito diferente de cenários anteriores, em que apresentavam até a umidade do solo abaixo de 10%. Nos próximos dias, as chuvas ganham mais intensidade no sul do país. Isso vai ocorrer por conta da passagem de uma frente fria, que vai garantir chuvas volumosas, principalmente no oeste do Paraná, onde vai chover até 100 milímetros em apenas 5 dias. A chuva segue forte em grande parte do norte do Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Essas instabilidades conseguem avançar um pouco mais apenas no Mato Grosso do Sul e também no estado de São Paulo. Só que nessas áreas, a chuva é mais fraca e os acumulados são menores. Tempo firme ainda vai predominar em grande parte do centro-oeste e também em grande parte do sudeste, como Minas Gerais e as áreas mais ao norte do estado de São Paulo. A partir da próxima semana, essas chuvas no sul do país já perdem força, mas mesmo assim elas ainda não dão trégua. Isso porque ainda tem previsão de chuva com volume significativo em grande parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com até 30 milímetros de água acumulada. Agora as instabilidades conseguem avançar um pouco mais, volta a provocar chuva em toda a faixa leste do sudeste. E também a atuação de um canal de umidade na região centro-oeste ajuda a trazer mais instabilidades para a região. É durante o terceiro período que essas chuvas se tornam mais abrangentes no centro-sul do Brasil. Por conta disso, a previsão de chuvas mais expressivas em grande parte do estado de São Paulo e também em Mato Grosso do Sul. Agora, nas demais áreas do centro-oeste e também na metade sul de Minas Gerais, previsão ainda de pancadas fracas e também isoladas. No sul do país, previsão de chuva forte, acumulados de até 70 milímetros nas áreas mais ao norte e também oeste do Rio Grande do Sul. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades se espalham um pouco mais pelo centro-sul, voltam a alcançar áreas da região centro-oeste e também do sudeste. E com isso, lavouras de hortifruti voltam a ser beneficiadas. E com isso. E com isso. E com isso.